Tava no máximo Meu rádio é louco Ele aumenta sozinho Eu tava escutando o YouTube Eu não tava escutando nesse volume Tá louco? Ele sobe o volume E eu falo tudo isso gravando Recording Our class of October 23rd Got it Everybody open your books To page 57 Exercise number 1 Read the instructions João, Daniel Number 1 Complete the instructions Please keep on Or text Podem fazer Eu vou compartilhar Essa página Com quem tá em casa Let me do it Eu vou te deixar para a foto Eu vou te deixar Eu vou te deixar E aí 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 A aula está sendo gravada, tá? Por conta do Pedro não poder entrar online. Gabriel, não sei se vai entrar também. We'll see. A gente está na página, Ana. é 57 Abra na página 57 do nosso livro, por favor Page 57 Manda um beijo pra sua avó Exercício de número 1 Exercício de número 1 Diz pra completar essas expressões com in, on e at Pessoal, tomem muito cuidado com relação a isto aqui Quando a gente vê enunciado de prova que fala assim in, on, or, at o aluno na pressa no dia da prova nervoso não presta atenção na aula Na aula passada nós aprendemos o uso de in, on e at pra tempo São preposições para indicar tempo aqui O or significa ou Então pra preencher com in, on, ou, at E aí tem gente que às vezes coloca or como se fossem quatro opções né Acontece Mas você E o E aí também Certo Pura falta de atenção Pode, vamos corrigir primeiro Let's do it Ana Presta atenção que a gente vai fazer a correção oralmente Então aqui Número um A number one September Para mês Qual a gente coloca? In 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 Dois At Partes do dia Vamos criar algum esquema mnemônico Morning Afternoon Evening Morning Afternoon Evening São partes do dia São partes do dia Com mais sílabas Não sei Estou armando algum esquema Para que a gente se lembre Que night É o único Com uma única sílaba Que aceita at Ele só aceita at Então a gente fala At night At night At night Repeat, please In the morning In the morning Outra coisa também Que é a marca do night Que a gente não fala At the night É só at night At night Então Morning Além de ser morning Será the morning Então nós falaríamos In the morning De tarde Como é que é? De tarde In the afternoon De noite In the evening O night É tarde da noite Night equivale A nossa madrugada Aí a gente diz At night Tá? Então a três Pela lógica In the morning E N A três É in the morning A quatro É At One Thirty Como é que a gente sabe Que a Quatro É at Porque a hora Né? Quando dizemos One thirty Two o'clock Three p.m. É at My birthday On my birthday Se tem a ideia De dia O dia do meu nascimento É o dia do meu aniversário Holiday É o dia de feriado Christmas day É Day Mês E o dia É Envolve O dia É uma data On Períodos natalinos Períodos festivos Né? Então a gente tem No carnaval At Carnival Na Nas festas De final de ano At Festivities End of the year That's what I'm saying Happy New Year Merry Christmas Os boas festas Happy holidays Happy holidays Holidays Mesmo sendo holidays Vai ser At the holidays Tem a palavra day Mas holidays Com S É o período Do Natal Até o ano novo At holidays Weekend On the weekend On the weekend On the weekend Por acaso Você colocou At João Poderia Sabia, né? Não sei se você se lembra Na folhinha Da aula passada No inglês Europeu Britânico É At Sete In the afternoon Deixa eu colocar O microfone Virado pra vocês também Que ela consegue Escutar vocês Oito, João On March On March 8 Porque tem o dia Além do mês de março Tem o dia de março Então On March 8 É On Rabia In Fall In Fall Que estação do ano É Outono Qual a outra forma De dizer Outono 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 Eu falo Autumn Autumn Or fall Autumn Or fall Dez Dez João In the evening Midnight In Midnight At midnight Vocês participaram também E Thursday João On Thursday That's right On Thursday Tem algum Que você ficou Sempre Encher Ana Pode perguntar Tem algum Número Que você Quer que eu Repita Tem certeza Então tá bom Exercício Número 2 Mr. Rabello Read Instruction Conflict The text 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 With On In And At Deixa eu descer aqui Isso Aqui ó On In And At Aqui é um caso Que o aluno Pode colocar On In When You At Não é né Pessoal O que tá aí Itálico É On In At Só essas três Palavrinhas Aqui ó Essa Essa E Essa Vocês vão preencher O texto da 2 Tá legal Podem fazer Pra quem Principalmente Ana Você que não tava Na aula passada Tem regrinha No livro Tá No nosso livro Se vocês Derem uma olhada Todos vocês Quiserem dar uma olhadinha Agora Faça um favorzinho Bem rapidinho Dê uma olhada Na página W27 W27 W lá no final W27 Isso O João Já achou ali Lá no alto Não tá escrito Prepositions of time Né Prepositions of time Lá no alto E aí tem as entrinhas Pro on Pro at E pro him A do caderno Também ajuda W27 Preposições de tempo Isso Aqui também tem mais Dicas pra vocês É isso aí Sabe uma coisa Que eu acho Que também Ajudaria A vocês Naquele triângulo De ponta cabeça O when Servia pra muita opção Tinha muita Muito uso pro n Desde eras Milênios Séculos Décadas O ano Estação do ano Né Meses E n serve pra Partes do dia Não é mais fácil Memorizar pra que serve O on e o at E aí o que não é É o when E dia da semana Dia da semana Tem a ideia de dia O conceito de dia O mês E o dia É day Dias da semana Day Então é o ano E at Pra hora Hora e festividades Se a gente Memorizar A exceção É mais fácil Aí o when É o que sobra Dá? Muito bem Posso começar com essa semana Ou não precisa? Ok Ou não ainda No caso Eu vou lendo o texto Na hora que tiver a lacuna Eu pauso E aí vocês me falam Fica complicado? My typical day Is very different In summer In July and August I get up At 9.30 And I have breakfast In the yard At 10 o'clock In The morning I go to my grandma's house And we have lunch At 1 o'clock In The afternoon I play with my friends Mom and dad Get home from work At 6 o'clock And we have dinner And we have dinner Saturdays We watch a DVD Or go to the movies I go to bed late In Summer Sundays I visit my cousins I go to bed And I go to bed I go to bed Late É tarde E o oposto De late É early Late Tarde Early Cedo Tradução Early Ah não Espera aí Deixa eu escrever Aí eu mudo as coisas E mudaram É late Versus Early 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 Deixa eu virar a câmera Late versus early Então late É tarde Ou Atrasado Ou atrasada Early É cedo Ou Adiantado Adiantada Exemplo Nossa aula Concorda, João, que nossa aula começa As duas Digamos assim No papel Aí sim Então tá Se você chega Cinco pras duas Você chegou Late or early Early Yes Do you Do you Usually Você geralmente Do you usually Arrive early Or late Sei lá Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão Que também temos A pessoa Que chega Time Eu acho que vocês são bem pontuais pra mim Ele é pontual Chega On Time Ele costumava Ele costumava ser Early Ele costumava ser Early Ok E você Jabil Do you Usually Arrive Early Late Or on Time I I Arrive I Arrive I Arrive I Arrive On Time Yes You arrive On Time Great Isso aí Vamos lá Vou traduzir esse texto pra vocês Meu típico dia Meu dia típico é muito diferente Não O meu dia típico é muito diferente do verão O verão é mês de férias Em julho e agosto São os meses de férias do Hemisfério Norte Eu me levanto às nove e meia E tomo café da manhã no pintal A que horas que ele toma café da manhã, galera? É, nove e meia Não, porque ele toma café Nove e meia hora que ele se levanta Às dez Eu vou pra casa da minha avó E nós almoçamos Uma hora À uma da tarde E de tarde, eu Eu jogo videogame com a minha amiga Eu acho que é brinco Eu Ali não tá escrito videogame, né? Eu Eu jogo, brinco Eu acho que é brinco Eu brinco com meus amigos Mamãe e papai Chegam do trabalho Às seis horas E nós jantamos E Nós jantamos Ponto final Aos sábados O que nós fazemos, João, aos sábados? A um DVD Que é Antiga Seria a Netflix, né? As redes de streaming De antigamente, né? Então as pessoas tinham DVDs Comprava-se caixas E coleções de DVDs Vocês já viram a minha coleção de DVDs? Eu nunca mostrei O João já viu? Você nunca viu o Abel? Eu mostrei Sim Não, muito mais É uma coleção De muitos filmes Eu depois De final da aula te mostro E assistimos a filmes Eu vou pra cama Tedo ou tarde no verão? É tarde Tarde E aos domingos O que que ele faz? Eu me dito meus Perfeito Muito bom Ok, amiguinhos Vamos começar então O novo aspecto gramatical Adverbios de frequência E isso é maravilhoso Pra quem fez Eu acho que a Ana Não chegou a fazer Shine on 5 com a gente Chegou? Você chegou a fazer Shine on 5, Ana? Com a gente fez, né? Eu não me lembro É assim Isso a gente vê no Shine on 5 Que é Adverbios de frequência Então vamos lembrar De uma coisa Sobre os adverbios de frequência Eles A posição deles Onde eles ficam na frase É sempre Antes do verbo principal Então, por exemplo Vocês geralmente acordam cedo ou tarde? Cedo Cedo Vocês têm escola cedo Geralmente, né? Então, como é que é esse Geralmente dentro dessa escala aqui, pessoal? Eu tenho Always Usually Often Sometimes Early or never Geralmente? Não É Geralmente, frequentemente Sometimes Sometimes Ele é quase Menos do que 50% Eu acho que não é Sometimes Não É usually Vocês diriam I usually Get up early Se nós considerarmos Somente os dias úteis Que é Weekdays From Mondays Through Fridays A gente pode dizer até Always Sempre Frequentemente Isso Aí O often Frequentemente Com um pouquinho menos de frequência Mais frequentemente Está diminuindo o índice de frequência 24% Não Na verdade Começa no 100% Ele está Ele está Decrescente Então Aqui é 100% O usually É 80% O often É 75% O sometimes Entre 50% e 45% Aí nós temos o rarely Rarely 25% 30% E até chegarmos no Never Never 0% Além dessa caixinha do Think João Please Ok Então vamos entender o que a caixinha está pedindo Olhe para as sentenças Look at Look at Olhe para Olhe para as sentenças E escolha as palavras corretas Das regras Primeiramente Precisamos ler esses dois exemplos Quem vai ler vai ser o Rabelo Vamos lá Rabelo I never late for school Posição do adverbo de frequência Pessoal Olha onde está meu mouse aqui Eu disse Essas palavras Elas vêm antes do verbo principal Exceto quando o verbo principal É verbo to be Veja que eu não falo I never am Eu falo I'm never Eu não falo I always am Eu Que em português a gente fala Eu sempre estou cansado Em inglês eu tenho que falar Eu estou sempre cansado É obrigatório Obrigatório Então repitam comigo Vamos fazer essa prática com todos Digam para mim I'm always Quer dizer eu estou sempre I'm usually I'm usually Eu estou geralmente I'm often I'm often I'm sometimes I'm rarely I'm rarely Ali é Cuidado quando falar Rarely Não é Rarely Rarely I'm never Agora Então por isso I'm never late for school Quer dizer Eu nunca estou atrasado Para a escola Ou nunca me atraso Para a escola A segunda frase Rabiano I always Go to school At Eight Thirty A.M. Ó o oito Você não falou A.M. A.M. Tá caindo água Agora não aconteceu nada? Ele espirra um pouquinho I always go to school At eight Thirty Eu O que quer dizer Essa frase João? Eu Tente Vou Colourir Yes Aham Ah Eu acho Eu acho o horário Tão mais humano Né E pra escola Não E pior que você Vocês não acordaram Às sete e dez Vocês tiveram que estar lá Às sete e dez Aí tem que pensar Que vocês tem que acordar Tem que Às vezes tomar banho Tem que escovar os dentes Tem que arrumar E tem gente Que deixa o material Não sei se vocês fazem isso Mas arruma o material Da escola do dia anterior É uma boa Você já ganha tempo Tem gente que arruma Cinco minutos antes Você faz isso Deixa pra arrumar de manhã Você arrumar de manhã E dá tempo Ah mas é porque no colégio Não não Você já tá no sétimo ano Né É porque até o quinto Aninho Fica tudo na escola O material As rochilas Ai eu sempre tive que arrumar Na noite anterior Separar meu uniforme Na noite anterior Ah porque eu queria Dormir um pouco mais também Dormir um pouco mais Adverbios de frequência Todos os verbos principais Então a regra Do O que muda mesmo É o verb To be Sempre Verb to be O adverbio é depois Sure Agora Vamos fazer O próximo exercício Nós temos O que você vê Rabião O que você vê Nesta foto Eu vejo Friends Sim Quanto Três amigos E o que eles estão fazendo 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 Eating a pizza Bem típico de New York New York style pizza Nossa pizza Nova York É muito bom Follow the lines And write about Rachel's routine Eu recomendo que vocês usem o caderno Para Vamos precisar do caderno Para fazer esse exercício O exemplo já foi feito para nós O número 1 Isso aqui é a rotina da Rachel Rotina da Rachel Adverbios de frequência Usamos para falarmos de rotina Então A primeira frase Diz que a Rachel Geralmente Por que eu sei que é geralmente? Porque eu peguei aqui É uma cor É roxa Essa cor aqui Vocês concordam que Essa primeira linha é roxa? É purple O livro de vocês é purple, né? Então aqui Eu pego a linha purple Acompanho E eu cheguei no usually Então é o usually Que eu vou ter que usar E detalhe Aqui a frase não está pronta Como eu estou falando Da Rachel O have vira Has Red Rachel Usually has pizza With her friends On weekends A primeira Está feita Compinha a do exemplo Por favor Nós vamos precisar De todas elas Tá? No caderno Da 1 a 9 A do exemplo Precisa estar no caderno Tá? Esse exercício é o de número 3 Então eu vou abrir aqui o meu WhatsApp Porque eu estava tentando Fazer uma compra Na triunfal Desde cedo E eles não me responderam Tá? Então eu vou abrir aqui o meu WhatsApp Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp Então eu vou abrir aqui o WhatsApp Achei um estojo antigo meu E esse estojo eu levava ele custo tempo Olha o que eu lembrei, o Rabino vai lembrar Lembra que você tinha isso aqui no quinto ano Que eu comprei também Porque eu achei tão fofo Eu sou daquelas pessoas que não roubam Eu não roubei Nossa, eu lembro Acho que alguém tinha até quebrado Não foi o Pedro que quebrou Não lembro Ah, que bom que as pessoas mudam O importante é evoluir Deus está com a minha É tudo sobre a Rachel Tudo sobre a mãe do João É 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 tudo sobre a mãe do João Quer tirar alguma dúvida, Ana? Fica à vontade. O que está naquela lista dos versos que terminam em S, S, H, C, H, X, E, O, eles ganham em S. O que está naquela lista dos versos que terminam em S, S, H, C, H, X, E, O, eles ganham em S. Tem irregulares e os... É que, assim, você está estudando o passado simples com a nossa escola e você já está confundindo. A gente não fala sobre irregulares e irregulares do presente. O que a gente fala é que existem os versos caindo em exceções. Qual é a regra? A regra é todo verbo ganha S. Todo verbo ganha S. As exceções são verbos que terminam em Y e antes do Y tem consoante. Por exemplo... Study. O study, você obrigatoriamente, antes de dar um Y, colocar I, E, S. Ok? Aí, nós temos verbos que terminam em S, S, H, C, H. Então, vamos pegar um verbo que termina em CH. Que é o verbo agarrar, que é o verbo... Opa! O verbo catch. Catch. Se escreve assim. Então, ele, quando ele está na terceira pessoa, a pessoa vai ser conjugada. Por exemplo, Rachel catches, she catches, he catches, B, S. I, E, S, ou qualquer verbo, qualquer verbo, dormir, sleep, sleep, ganha apenas S. O verbo... O be... É que isso aqui... Isso não é plural, tá? Tome cuidado, isso aqui não se trata de plural. Se é conjugação. É só lembrar do verbo to be conjugado ali naquele pôster de glitter preto e escrito em rosa. O verbo to be tem que estar conjugado. Se é a Rachel, Rachel é ela, ela é is. Rachel is. Passado conosco aqui, galera. Vocês vão aprender a partir do capítulo 8, eu acho. Não, não é. Não, no próximo, no inglês. No... Isso aqui é o... O que é o... O que é o... O que é o... Ana, vou passar uma informação aqui pra você. Você quer ligar a câmera? Ela deve estar saindo. De qualquer maneira, eu vou deixar gravado. Eu vou desligar essa aula, que vai acabar o tempo. Falta poucos minutos e aí eu mando outro link, ok? Pra gente continuar em uma correção. Eu tenho ainda um vídeo pra compartilhar com você, um vídeo de três minutinhos. Tchau.